Santa baba virgem dos cabelos louros Mora na pedreira na terra do ouro Mora na pedreira na terra do ouro Santa baba virgem dos cabelos louros Santa baba virgem dos cabelos louros Mora na pedreira na terra do ouro Mora na pedreira na terra do ouro Eu saí a procurar um fundamento Ninguém vem a saber Eu saí a procurar um fundamento Ninguém vem a saber Eu saí a procurar um fundamento Ninguém vem a saber Eu saí a procurar um fundamento Ninguém vem a saber Eu saí a procurar um fundamento 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 Minha Sam é rainha de Umbanda, mas ela é doura do seu jagundá. Minha Sam é rainha de Umbanda, mas ela é doura do seu jagundá. Oh, epa rei, oh, epa rei, oh, epa rei. Minha mãe de Aruanda segura o terreiro que eu quero ver, eu quero ver. Oh, epa rei, oh, epa rei, oh, epa rei. Minha mãe de Aruanda segura o terreiro que eu quero ver, eu quero ver. Minha Sam é rainha de Umbanda, mas ela é doura do seu jagundá. Minha Sam é rainha de Umbanda, mas ela é doura do seu jagundá. Oh, epa rei, oh, epa rei, oh, epa rei. Minha mãe de Aruanda segura o terreiro que eu quero ver, eu quero ver. Oh, epa rei, oh, epa rei, oh, epa rei. Minha mãe de Aruanda segura o terreiro que eu quero ver, epa rei, oh, 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 epa rei. Minha Sam é rainha de Umbanda segura o terreiro que eu quero ver, eu quero ver, oh, epa rei, oh, epa rei, oh, epa rei, oh, epa rei. Ela é Oiá, ela é Iyacan, desse jagundá. Ela é batamba do cabelo louro, senhora dos verdes, da espada de ouro. Ela é matamba do cabeloiro Senhora dos dedos da espada de ouro Epa, rei roiado Epa, rei ia-san Ia-san tem um leque de penas Pra banar dia de calor Ia-san tem um leque de penas Pra banar dia de calor Ia-san mora na pedreira Eu quero ver meu pachangor Ia-san mora na pedreira Eu quero ver meu pachangor Ia-san tem um leque de penas Pra banar dia de calor Ia-san tem um leque de penas Pra banar dia de calor Ia-san mora na pedreira Eu quero ver meu pachangor Ia-san mora na pedreira Eu quero ver meu pachangor Epa, rei ia-san Minha santa barba Que me dá coroa Pelo amor de Deus santa barba Não me deixa à toa Minha santa barba Que me dá coroa Pelo amor de Deus santa barba Não me deixa à toa Minha santa barba Epa, rei minha mãe de Aruanda Mas ela é dona do seu Zaracuta Epa, rei minha mãe de Aruanda 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 Mas ela é dona do seu Zaracuta Epa, rei minha mãe de Aruanda Tem mironga lá no mar Epa, rei, uiá Epa, rei, uiá Epa, rei, uiá, san Ei, ia, san Ei, ia, san Segura seu arerê, ia, san Segura seu arerê, ia, san Oh, ia, san Oh, ia, san Segura seu arerê, ia, san Ei, ia, san Ei, ia, san Segura seu arerê, ia, san Segura seu arerê, ia, san Oh, ia, san Oh, ia, san Segura seu arerê, Epa, Riojano Epa, Riojano Epa, ri, olha Epa, ri, é santo Olha a matamba, eita, de me Olha a matamba, eita, de me Caboclo é da morunganga, eita, de me Oi, é santo, olha a matamba, eita, de me Caboclo é da morunganga, eita, de me Oi, é santo, olha a matamba, eita, de me Caboclo é da morunganga, eita, de me Oi, é santo, olha a matamba, eita, de me Caboclo é da morunganga, eita, de me Oi, é santo, olha a matamba, eita, de me Epa, ri, olha Epa, ri, olha Saraváia-san do cabelo loiro No mar tem água, na sua pedra tem ouro Saraváia-san do cabelo loiro No mar tem água, na sua pedra tem ouro Lê, 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 a Saraváia-san que é rainha do mar Saravai é san, que é rainha do mar Saravai é san, do cabelo louro No mar tem água, na sua pedra tem ouro Saravai é san, do cabelo louro No mar tem água, na sua pedra tem ouro Lê lê lê, lê 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 á, Saravai é san, que é rainha do mar Lê lê lê, lê 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 á, Saravai é san, que é rainha do mar Epa, rainha san Epa, rainha san Eu vi essa menina, saravando no Congá Salve seu leque de penas, rainha do Jacotá Eu vi essa menina, saravando no Congá Salve seu leque de penas, rainha do Jacotá E a san é muito linda, mas bonita que ela é E a san tá no terreiro, vem trazer o seu axé E a san é muito linda, mas que linda que ela é E a san tá no terreiro, vem trazer o seu axé Eu vi essa menina, saravando no Congá Salve seu leg de penas, rainha do Jagotá Eu vi essa menina, saravando no Congar Salve seu leg de penas, rainha do Jagotá E essa é muito linda, mas que linda que ela é E essa tá no terreiro, vem trazer o seu axé E essa é muito linda, mas que linda que ela é E essa tá no terreiro, vem trazer o seu axé Epa, riu, ia! Epa, riu, ia! Ela é filha de Xangô E essa chegou na Umbanda, no seu reino, saravô E essa chegou na Umbanda, no seu reino, saravô Epa, riu, ia! Epa, riu, ia! Ela é Matamba, ela é Uiá Ela é Iaçã, desse Jagotá Ela é Matamba, ela é Uiá Ela é Iaçã, desse Jagotá Ela é Matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Ela é Matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Ela é Matamba, ela é Uiá Ela é Iaçã, desse Jagotá Ela é Matamba, ela é Uiá Ela é Iaçã, desse Jagotá Ela é Matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Ela é Matamba, do cabelo louro Senhora dos ventos, da espada de ouro Epa, riu, ia! Epa, riu, ia! Estava numa ladeira Vamos de novo. Ela é uma moça bonita, mas ela é dona do seu jacotá. Ela é uma moça bonita, mas ela é dona do seu jacotá. Oipa, 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 rei. A mamãe de Aruanda, Sarava, não manda aqui, eu quero ver, eu quero ver. Oipa, 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 rei, oipa, rei. A mamãe de Aruanda, Sarava, não manda aqui, eu quero ver, eu quero ver. Ela é uma moça bonita, mas ela é dona do seu jacotá. Ela é uma moça bonita, mas ela é dona do seu jacotá. Oipa, 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 rei, oipa, rei. A mamãe de Aruanda, Sarava, não manda aqui, eu quero ver, eu quero ver. Oipa, rei, oipa, rei, oipa, rei. A mamãe de Aruanda, Sarava, não manda aqui, eu quero ver. Oipa, rei, a sangue. Oipa, rei, oipa, rei, oipa, rei, oipa, rei. Oipa, rei, oipa, rei, oipa, rei, oipa, rei, oipa, rei. Gira, gira, deixa gira, gira Sarafa e Açã Meu pai Xangô e Emanjá Oh, deixa gira, gira Gira, deixa gira, gira Oh, gira, deixa gira, gira Gira, deixa gira, gira Oh, gira, deixa gira, gira Deixa gira, gira Sarafa e Açã Meu pai Xangô e Emanjá Oh, deixa gira, gira Epa, Ruiá Epa, Ruiá Sarafa é a deusa maior E açã é a moça rica Sarafa é a deusa maior E açã é a moça rica E açã deusa dos ventos Sarafa é a moça bonita E açã deusa dos ventos Sarafa é a moça bonita E açã é a minha mãe Rainha do Jagotá E açã é a minha mãe Rainha do Jagotá Vem grita do Epa E Roda, sai aqui, eu quero ver Filho de banda, não tem querer Oi, Roda, sai aqui, eu quero ver Sarafa é a deusa maior E açã é a moça rica Sarafa é a moça rica E açã é a moça rica E açã deusa dos ventos Sarafa é a moça bonita E açã deusa dos ventos Sarafa é a moça bonita Sim, açã é a minha mãe Rainha do Jagotá E açã é a minha mãe Rainha do Jagotá Vem grita do Epa E Roda, sai aqui, eu quero ver Filho de banda, não tem o querer Oi, Roda, sai aqui, eu quero ver Epa, aí, oi Epa 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 Epa